Salve família, DJ Bambaça e Pesado vem acompanhando Número 1 de Goiânia, México e K, a Rocha, WF 01 com 01 DJ tá pedindo mulher bota a mão no joelho E pina, e pina, e faz assim Desce, 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 desce no movimento 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 Já bateu meia noite, eu vou partir pra rua Já bateu meia noite, eu vou partir pra rua Eu vou lá pro bailão pra ficar escutando a chuca Eu vou lá pro bailão pra ficar escutando a chuca Aquelas que tem brazada, rebolando a bunda Aquelas que tem brazada, rebolando a bunda Eu vou lá pro bailão só pra escutar a chuca Eu vou lá pro bailão só pra escutar a chuca Sucesso! Vamo aí! Eu vou lá pro bailão só pra escutar a chuca